Alô quem é, com quem você quer falar, não tem ninguém aqui com esse nome. Você se enganou, descou errado o telefone, já te falei, não me procure mais. Alô quem é, não acredito que é você de novo, querendo existir, já é tarde, isso não é hora de ligar pra mim. Por que é que você não, me deixa em paz? Quer saber, se você quer me ouvir, então eu vou falar. Eu desejo pra ninguém, e só agora eu consegui, me levantar do chão. Pra viver a sua vida, pra seguir o seu caminho, pra passar o que passei. Quando eu estava sozinho, pra viver a sua vida, entender o que é o amor, pra sofrer o que eu sofri. Pra chorar o que chorei, pra aprender a dar valor. Alô quem é, não acredito que é você de novo, querendo existir, já é tarde, isso não é hora de ligar pra mim. Alô quem é, não acredito que é você de novo, querendo existir, já é tarde, isso não é hora de ligar. Alô quem é, não acredito que é você de novo, querendo existir, já é tarde, isso não é hora de ligar. Alô quem é, não acredito que é você de novo, querendo existir, já é tarde, isso não é hora de ligar. Alô quem é, não acredito que é você de novo, querendo existir, já é tarde, isso não é hora de ligar. Alô quem é, não acredito que é você de novo, querendo existir, já é hora de ligar. Parou que chorei Pra aprender a dar valor Falou quem é Com quem você quer falar Para aprender a dar valor